Sabe que é o E-Magazine, sabe que é o Cid Luiz To é imortal nesse hit Por diferentes menores que tá rich Mano, eu não tenho ninguém, né? Só me agarrando os cheiros Esse time high com todos os sete cabidos Mas tô sem você Tô cheio de grana com várias no pé Sai da minha bota, chora em terceira Gana só faz aquilo que eu quiser E eu quero ser rico com a minha variza Bambandito, cê vai ser banido Porque você não bambambam Andamento inimigo, você tá fudido Mexe com os amigas gã Mole, mole, mele, mele Capitão é um milhão Shape no pornoz, golem back Procurado na porra, tô Se essa grata na mão é te amassé Encontra o meu capitão, visco o laxé Pega o treco, bebelhão, toma só o ché Rega no cabelo, branco, visual, né? Vibe, roupa, pose, mortal Regenário no final Uh, uh, essa ganância normal Se eu roubar só força é tchau Onde os nobres tinham se relacionado Se eu chegasse em casa sem comida A certeza apanhava e eu fugi de sair Porque eu não aguentava, eu decidi trilhar mais jornada Desde cedo de vagum ensinava Os dias se passava e custos melhorava Perito em roubar, minha fama se esbalhava Fugando a rafuz, mas não é de 9k Eu queria sempre mais do que a ganância cansava Eu subi, escalei demais E a terra encontra essa fase Ali eu achei a fonte que consegue a vida eterna E ela pode me pedir pequena com uma força dela A terra ela se apegava, minha pegada não é Mas chega na mina e já lança rita Então demônio, vermelho invadir a floresta Naquele segundo eu pude ver a minha morte ali Se ela se salvar pra mim já foi justo Então beba a água da fonte, bebe Como que eu não previsto tudo Meus olhos agora se fecham aqui Mas esse cerveja acaba com o meu mundo Que agora eu sou banho imortal Porque das cinzas eu nasci Um pecado, capital Que nem a morte vai poder atingir Eu sou um demônio furtivo Nada pode me destruir Tipo raposo agora então pra sempre vou existir Vivendo era pois é Você sabe que eu prevaleço Vários anos passaram Eles morreram e eu permaneço A dor que eu senti quando ela se foi Eu nunca me esqueço Pra pagar todos os pecados Que a solidão se torna o meu preço Nosso bonde só consegue o que deseja Se preciso se lhe Tomando que assim seja Eu quero tudo Eu quero o mundo E a realeza Se alguém tá junto Eu vou com tudo E essa variza Mano eu não tenho ninguém né Só minha ganha nos cheiros E esse time high com tudo Sete cabidos Mas tô sem você Tô cheio de grana com várias no pé Sai da minha bota eu choro em terceira E a grana só faz aquilo que eu quiser E eu quero ser rico com a minha variza Bambandito cê passa banito Porque você não é o bambambam Andamento inimigo você tá fudido Mexe com os amigas é gun Mole, mole, mele, mele Capitão é um million Shape in no pornois Ballon back Procurado na porra Se sagra eu tô na mão eu te amassé Encontra o meu capitão Viz colaché Pega um tribo bebelão toma salsé Rega no cabelo branco visual né Baby eu aposto imortal Regenário no final A saga não sou normal Se eu roubo essa frase tchau